E olha, tá filmando só, grava pra mim, tá? Só grava, já tá filmando já. Olha, goiteiro! Tá legal, hein? Tá me chegando? Vamos embora! De noite maravilhosa Parece que eu tô no céu E o gorita me filmando Vale mais do que um troféu E das bandas de João em Vini Vim eu nascer só vel Vai meu verso com talento E o melhor acampamento É da turma do Xavéu É da turma do Xavéu E eu tô falando a verdade Muito obrigado, patrão Pela hospitalidade Aê, ó Tu recebeu Vitor Hugo Com toda tua humildade E eu preciso dar um lembrete Daqui o melhor brinquete Te trejou em vilicidade E aí Aê! O Júnior O Júnior Vou te dizer Eu tenho um estilo balal São dez pontos na caneta E a tua Japona é preta Das bandas do Xavéu Quem é o Gaideiro? É o Lucas Lucas Ô Lucas, tu é Gaideiro A noite é uma alegria Com a dor de espina e na mão Nunca tem falta agonia Esse aqui é um Gaideiro Não é qualquer porcaria Vai meu verso com carinho Dá aulas pra um porguetinho E me lembra o tio milia Quero que essa Quero que essa É o Quero que essa Aplausos